Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje mais uma vez para interagir, para responder algumas perguntas que foram feitas a respeito de música, mais especificamente sobre o acordeon. Enfim, vejo que vocês têm bastante curiosidade sobre tocatas, principalmente que a gente fala bastante e posta aqui no canal, que são os hinos, os louvores, que seja com improvisos. Então hoje eu vou tentar responder algumas curiosidades de vocês, falar um pouquinho de algumas técnicas, já vou pedindo desculpas se em algum momento eu ficar devendo em termos específicos, alguma coisa mais, vamos dizer assim, sofisticada, algum termo técnico, musicalmente falando. Vamos começar, já vou pedir para vocês mais uma vez se inscrevam, compartilhem os vídeos, ativem o sininho de notificações para vocês receberem os conteúdos assim que eles saírem. Bora lá, primeira pergunta. A primeira é do Jhonatas Barcelos. A paz de Deus, meu irmão. Curti demais essa iniciativa, normalmente não temos dicas de acordeão voltado para tocadas. Então é algo que com certeza agrega muito nos estudos. Enfim, parabéns pela prática que foi muito bem explicada, inclusive, e queria aproveitar para pedir algumas dicas sobre ritmos, batidas e repites no teclado, para poder diversificar mais o balanço em si. Desejar, Deus abençoe, um grande abraço. Sou muito fã. Amém, Jhonatas. Deus abençoe pelo carinho, viu? E sua pergunta vai ter um vídeo dedicado, tá? Desejar, temos ritmos no acordeão, né? Você pode fazer tanto com fole, né? Ou nos baixos, né? A gente usa a vaneira. Samba, né? Mas vai ter um vídeo só para a sua pergunta, tá bom? Deus abençoe aí por interagir. E estamos juntos, pessoal. Vamos para a próxima, Rafa? Paz de Deus, irmão. É do Leandro César. Paz de Deus, irmão. Gostei da tua humildade. De como se comunica com os teus inscritos. Me inscrevi no teu canal. Sugiro a você criar uma playlist didática dando dicas e ensinando a harmonia dos hinos da CCB para iniciantes como eu. Não se ache conteúdo nesse sentido. Acredito que seu canal cresceria muito com isso. É apenas uma sugestão minha. Muitas vezes não temos condições de entrar no conservatório ou pagar uma aula. E também, dependendo da região, é difícil fazer contato com alguém que se habilita a ensinar. Seria de grande valia. Deus abençoe. Amém, Leandro. Deus abençoe pelo carinho, viu? Que bom que você gostou do conteúdo. Para a gente que produz, também é interessante o retorno dos inscritos. Como eu falei, eu creio que em alguns vídeos já de um tempo, que eu preciso saber que vocês estão entendendo o que eu falo, o que eu explico, enfim. de alguma coisa que ficar na dúvida, vocês podem comentar, podem dar sugestões, como o Leandro fez. E você pode ter certeza que a sua sugestão ela vai ser, ela já foi considerada. Com certeza vou lançar uma playlist, sim. com algum material didático. E espero que dê certo e que você goste também. Deus abençoe. E parabéns pelo gosto, pela gaita, pelo acordeonco. Hoje, eu comento com alguns colegas de instrumento que a gente tem um pessoal mais novo se interessando pela sanfona. Eu lembro que quando eu comecei, muita gente ficou para mim e falou, esse é um instrumento para a gente mais velha. Até falavam em torno de brincadeira. Eu quero tocar sanfona e eu vou tocar sanfona. Não vou falar o que eu respondi exatamente, mas é isso. Eu quero tocar sanfona. Mas vou considerar, vai ter sim uma playlist. E pega firme que vai dar tudo certo. E o Deus abençoe pelo carinho. Próximo. Próximo é do Mesaque Lopes. A paz de Deus. Queria saber se o irmão puder gravar sobre as posições dos acordes e qual é o melhor de se aprender. Mesaque, amém. Deus abençoe pela pergunta. Vou falar um pouquinho sobre acordes, tá, pessoal? A gente costuma começar a falar de acordes começando pelas tríades, né? Lá. Dome e Sol, né? Sol, Si, Vé, né? Dó, Sol maior. Vamos nos manter no Dó maior como o tom central aqui. Então vamos pegar Dó, Sol, Fá. Eu vou pegar esses três acordes. Vou aqui, vamos pegar uma melodia, certo? E eu vou usar... O que acontece? O Mesaque fala sobre as, né? Sobre as posições. Nós chamamos também de inversões, né? Para você facilitar, né? Aqui, quando você vai fazer uma base usando acordes, você sempre procura a inversão mais próxima, né? Por exemplo, eu tenho o Dó. Eu estou usando aqui a primeira inversão. Dó, Mi, Sol. Tá? Aí eu tenho o Fá, por exemplo. Aqui, se tivesse como dar um zoom no teclado, eu vou levantar um pouquinho aqui, mas enfim, ó. O Fá, eu tenho ele aqui. Posição central, ou a primeira inversão, mas, para facilitar, eu posso usar o Fá aqui também. Ó, ó, ó. Já está pronto o acorde, ó. Só vamos mudar a posição dos dedos, pessoal. Né? Vou pegar uma melodia simples nossa. Ó. Ó. Eu vou usar essas três inversões que eu acabei de citar. O Dó, o Fá e o Sol, tá? Eu vou colocar elas na posição mais adequada possível e mais próxima uma da outra. Nós temos inversão 1, inversão 2 e inversão 3. Tá? Para os outros acordes da mesma forma. 1, 1, 2 e 3. Aí. 1, 2 e 3. Correto? Então, vamos fazer esse pedacinho dessa melodia aqui para não ficar muito longo o vídeo para vocês não saírem no canal. Tá? Vamos lá. Vou pegar essa melodia, tá? Ó. vocês perceberam? Quem está olhando para o teclado da sanfona, eu usei o baixo aqui para me dar um apoio na harmonia, mas vocês perceberam que eu pouco mexi a minha mão. O AFA está olhando aqui junto com vocês e testemunho. Quer dizer, eu usei as inversões mais adequadas. Por exemplo, se eu estou na inversão 1 do Dó, eu posso usar o Fá na inversão 3, que ele está pertinho aqui, ó. E o Sol na inversão 2. Então, tem Dó na inversão 1, Fá na inversão 3 e o Sol na inversão 2. Ó. Vocês percebem como fica cômodo aqui, ó? Isso é o básico do básico sobre acordes, tá, pessoal? Então, alguma coisa, vocês acharem que eu estou equivocado, inclusive, vocês podem me corrigir, tá? Eu deixo aberto para vocês. Tem muita gente que tem mais conhecimento que eu e alguma coisa que fica dúvida também podem tornar, questionar nos comentários porque eu estou aberto para responder. O canal é para vocês, beleza? Espero ter respondido a pergunta, tá? E é isso. Os acordes, você vai seguir esse sistema de inversão, que vai deixar cômodo para você tocar, né? Claro que na música, apesar de ela ter um pouco de matemática, sempre tem exceções, né? Porque a corda vai precisar ser colocada no lugar certo quando for uma teta de uma dissonante para ele soar da forma correta, né? Mas, do contrário, você vai procurar, sim, a posição mais confortável como eu fiz aqui. Para que você consiga tocar com mais destreza, tá bom? Deus abençoe. Até mais, Áfio. Tem. O próximo é do canal Tuba Classic. Rapazes, Deus, Lucas, tudo bem? Poderia fazer um vídeo falando sobre os tipos de chacoalho? Por exemplo, estilo pavão e moderno seria de grande valia. Deus abençoe e fique com Deus. Amém. Aí é uma pergunta quase polêmica, tá? No meio de tocata. O pessoal tem um cachorro latindo aqui, já peço desculpa para vocês, tá? Então, essa divisão, quase que uma polarização, né? Foi devido a, vamos dizer assim, a facilidade de informações que os nossos músicos começaram a ter, né? Introduzir outros estilos no meio da tocata, né? Como o samba, né? Como eu posso fazer. Quando se fala de estilo pavão, pessoal, pavão bonito para quem conhece a história, um bairro próximo à cidade de Capivari, aqui no interior de São Paulo, aonde, né? Segundo o que nós conhecemos, começou, né? Ali, através de grandes músicos, né? A improvisação, né? Dos hinos. Onde começou, onde foi a raiz. E, assim, com esse início, né? Lá no final da década de 50, mais ou menos, eu não vou chutar coisas aqui, porque alguma... posso errar datas, posso errar até nomes, então eu vou ser... Vou dar uma pincelada, tá? E, pessoal, né? O que que se tinha naquela época, pessoal, né? Discos de 78 rotação, que era luxo, né? Aqueles LPs antigos. Então, o pessoal não tinha tanto acesso à informação. Então, se fazia a base, principalmente da tocata, de uma forma muito simples, né? Vamos dizer, um ritmo só, para tudo, né? Pegava qualquer melodia, vamos dar um exemplo aqui, né? Fazendo balanço. Sem onda. Era, inclusive, mais simples do que isso, né? Você tinha lá... Né? Passar do tempo, você evoluiu um pouco, né? Começaram a introduzir um pouco de acorde, mas ainda é o que se chama de parrão ainda hoje, né? Você mantém o ritmo sem quebrar ele, sem fazer samba, sem... Enfim, né? Fica um ritmo aí próximo de uma... Vamos dizer, de uma... Uma vaneira, né? Aí, quando se fala em estilo moderno, já há a introdução dos novos estilos, né? Como foi citado do samba... Eu estou usando acordes aqui bem mais ricos, vocês podem ver, né? Que são tétrades, né? Quem já tem um estudo mais avançado de música vai entender. Samba ou... Sei lá, próprio... Pegar uma base de blues aqui, né? Então, sei lá, aí você já tem variações, você tem a introdução de outros estilos mesclado com a tocata, né? E isso é o chamado estilo moderno. E aí vai muito longe, tem um pessoalzinho muito bom aí. Tá bom? Espero ter respondido a pergunta, tá? Sei que é... É uma pergunta até... Eu falo polêmica no sentido de que, né? Cada um tem seu gosto. Eu procuro respeitar todos os estilos. Gosto de tocar com todo mundo, tá? Eu acho que a amizade está acima de tudo, pessoal. Estou procurando responder de uma forma construtiva, sem nenhum tipo de preconceito com estilo nenhum, tá? Eu aprecio tudo que é feito com qualidade, com carinho e, principalmente, no caso aqui, com o intuito de agradar a Deus, tá bom? Deus abençoe. Tuba Classic. Que é o nome, né? Vamos para a próxima? Tem mais uma só, do Maya Hess. Rapazes de Deus, sugiro que poderia pegar uma tocata que participou e reproduzir com detalhes, tipo um passo a passo. Tá, jóia. Amém? Então, vamos lá. Esse vídeo... Aliás, essa pergunta também vai precisar ser um vídeo dedicado. posso, de repente, pegar uma gravação e fazer ali um ponto em cada frase ou em cada estrofe de um hino ou de um olor que seja e tentar explicar, né? Fazer um paralelo com essa resposta que eu dei agora para o Tuba Classic a respeito dos estilos. Tá bom? Vamos deixar para o vídeo dedicado e já estamos se alongando bastante aqui. É isso, Lávio? É isso. Falou perguntas, pessoal? Quero agradecer a vocês que gostaram do canal, do conteúdo. Estou muito feliz com o feedback de vocês, né? E peço, mais uma vez, continuem interagindo, se inscrevam, compartilhem esse vídeo e vamos fazer esse canal aparecer, pessoal? Vamos fazer bombar de novo. Não estou vendo vocês, mas estou de olho. Não estou vendo vocês.